Hei, hei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje vou partilhar com vocês esta makeover do meu escritório aqui no estúdio que eu acho que passou de um 0 a um 10. Portanto, se vocês gostarem, obviamente, deste tipo de vídeos aqui no canal deixem-me dar já o vosso grande gosto. Subscrevam aí no botãozinho primeiro aí embaixo para me ajudar e para também ficarem parte das novidades. E agora sim, vamos então começar do início. Vem lá para o meicinho das obras para vocês conseguirem ver todo este processo. Temos aqui, em princípio, a minha sala. Está aqui também cheia de coisas, mas assim vocês também já ficam com uma ideia do espaço. Bem, pessoal, e esta aqui é a minha salinha. Como vocês podem ver, eu ontem já estive a pintar tudo de branco e eu quero agora fazer esta parede que está aqui por baixo deste painel com outra cor diferente. Vou assim para aqueles tons. Parece assim quase este tonzinho nude também, mas é um tom um pouco mais claro do que aquilo que a Inês vai colocar. E pronto, assim fica aqui esta parede com um toque diferente. E eu vou meter a secretária aqui, portanto, fica no fundo a porta à frente. E eu acho que vai ficar muito bem assim. E esta parede eu vou utilizar mais para gravar e para preparar tudo aqui o estudiozinho no fundo para conseguir gravar as minhas coisinhas. Ainda está tudo um pouco caos, como vocês podem ver, também estive a dar um jeitinho ali em cima que já resolvemos que o senhor e o ele vai cá ontem e ele vai tomar conta desta situação. Tchau, tchau. Já temos parede pintadinha, ainda está ali a secar como vocês podem ver, mas entretanto fui orientando, limpou-se o chão. Aqui esta mesa, eu sinceramente não queria comprar mais nada, portanto fiz assim com aquilo que tinha e gosto. Só vou este aqui, este painelzinho que vocês estão a ver com as gavetas que dá imenso jeito, eu vou forrá-lo com papel atoculante e depois achei giro colocar ali o painelzinho porque tem exatamente o mesmo tamanho que a parede, então acho que vai ficar muito giro e adoro este tom. A sério, eu juro-vos que se a minha casa não estivesse tão ao meu gosto, eu ainda ia lá e pintava a parede, mas isto dá realmente muito trabalho e pronto, assim é de maneira que não se canse lá em casa. Mas pronto, adorei o tom. Ainda falta tirar a fitada em cima, por isso é que está um bocadinho amarlado e vou agora então prender este painel e como vocês podem ver, eu estou a aproveitar grande parte mesmo das coisas que já tinha. Mais um dia pessoal e como vocês viram, ontem o meu escritório já ficou bem caminhado. No entanto, eu queria fazer assim umas pequenas alterações na decoração, houve coisas que eu não gostei e como nós temos um espaço maior, obviamente a quantidade de mobília que eu tinha no espaço anterior não chegará para cobrir tudo, obviamente. Portanto, eu e a Inês reunimos a maior parte das coisas que iríamos colocar aqui no espaço, estamos a tentar aproveitar ao máximo tudo e entretanto eu fiz umas comprinhas aqui mesmo para o meu cantinho, obviamente depois há outras coisas que estamos a ver também para os outros espaços e que depois vocês também vão poder acompanhar outros vídeos. Para esta secretária eu vou tirar daqui estes dois tampos, nós depois vamos utilizar para outras coisas, mas eu não gostei de ver aqui este bloco no meio. Então, eu decidi arranjar aqui uma solução e comprei este tampo que foi bem baratinho no La Roa, ele custou cerca de 11€, não estou a erro, e aquilo que eu vou fazer é pintar os pés de branco porque acho que vai ficar mais harmonioso com o resto dos elementos aqui da sala. E aqui está o móvel que nós comprámos em segunda mão, que foi este branquinho aqui do IKEA, ele custou-nos 30€, o que normalmente custa 70, 80 na loja, se não estou a erro, já com as portas, já com tudo. Ele é assim, não vinha com as prateleiras dos interiores, mas qualquer coisa se for necessário eu compro, mas acho que não será necessário porque eu tenho várias caixinhas para organizar tudo. E comprei também duas madeiras de 80, para ficar assim um bocadinho mais de fora, como vocês podem ver, para também aproveitar e colocar algumas coisas aqui em cima, porque aqui este cantinho vai ser o meu cantinho de sit-down e de gravar os vídeos para vocês. No virados aqui do meu cantinho, temos o espelho já colocado, as prateleiras nós tivemos que comprar umas buchas próprias, porque isto é parede falsa, portanto, tínhamos que garantir que ia ficar mesmo tudo ok, e por isso, eu hoje vou comprar umas buchas mesmo próprias, e aqui, vou-vos mostrar uma coisa que eu vou tentar fazer, que é, eu comprei este cortinado, que eu adorei o tecido, no Le Roi Merlin, e vou tentar forrar o sofá com este tecido, porque, infelizmente, as forras desta poltrona são sintéticas, portanto, o tecido não dá para tingir, eu já tentei várias vezes e não consegui, portanto, decidi comprar este tecido, e vou forrar, então, todo o sofá, e é um cortinado, na verdade, está aqui, tem estes botõezinhos até muito chios, que eu até vou aproveitar. E é um fail, ou vivi a cores? Um fail, ou vivi a cores? Isto ficou péssimo, pessoal. Foi um mega, mega fail, não corrom nada bem, e pronto, claramente, fui demasiado ambiciosa, e achar que um cortinado ia dar para forrar isto tudo, e que eu ia conseguir forrar isto bem. Mas pronto, já tomei a decisão de que vou colocar as forras originais, e vou vender, e talvez comprar uma cadeira de verga para aqui, é a mesma cadeira para eu fazer os meus sit-down vídeos, portanto, eu acho que até uma cadeira de verga é uma coisa bem mais em conta do que este cadeirão, até eu consigo vender, ter algum lucro com isso, e arranjar uma em segunda mão de verga bonita para aqui, que eu acho que vai ficar super fofinho aqui este cantinho, não sei se vocês estão a conseguir visualizar, mas vamos ter ali o espelho, vamos ter aqui as perteleiras, e depois aqui a cadeirinha para eu me sentar, com a plantinha e tudo mais, acho que vai ficar super fofinho com a cadeira de verga, e se calhar vai ser esse, o fogo. parteleiras aplicadas, já temos aqui as coisinhas montadas, acho que ficou super giro, aproveitem também estes portos que já tinha, pintei-vos de branco, ficou super fofinho, temos aqui uma cata, hey! A cadeira de escritório acabou de chegar, daqui ainda, e o pé está a montar-me aqui as rodinhas, ela não é muito difícil de montar, literalmente é juntar peças, mas o mais chato é tirar ali os plásticos e assim, também já temos aqui estas cadeiras, que vão ser aqui para a zona comum, e o espelho também é super giro, é grandão como eu queria, e ainda estou na dúvida se o vou colocar no meu escritório, ou se vamos meter aqui no espaço comum, mas vamos ver como fica tudo. E aqui está o resultado final, pessoal, depois de algumas semanas de trabalho aqui no espaço em geral, chegámos ao fim aqui do escritório, e eu queria, acima de tudo, que o espaço fosse o mais clean e a mínima lista possível, portanto, eu tentei muito basear-me na onda dos brancos, vergas, madeiras mais clarinhas, eu fui muito para uma onda mais bobo, que eu adoro, e vou então começar aqui por esta parede, que é uma parede que está mesmo ao pé da porta da entrada, e aqui o que é que eu decidi fazer? Decidi colocar estas pepeleiras em madeira, super giras, que eu comprei no Loura, e depois, este móvel foi um dos móveis que eu comprei em segunda mão, tenho aqui este tabuleiro também super giro, de ato preto, e obviamente que aqui o cantinho, esta parte das minhas gravações, eu queria colocar aqui, obviamente, as minhas joias, e coloquei aqui esta peça linda que eu também vos falei, dos meus achados de decoração, assim mais em conta, e algumas plantinhas, e tenho aqui este espelho também, que eu acho que é super a minha vibe, assim com este sol, assim cheio de energia, e obviamente temos que ter plantas, porque eu adoro plantas, então coloquei aqui esta plantinha que já venho do meu estúdio anterior, e é uma planta natural, portanto já me acompanho há algum tempo, e tenho aqui mais coisinhas das minhas joias, e também uns queimadores de incenso, uns cheidinhos, e umas cerâmicas como eu gosto. Perto aqui do cantinho das gravações, tenho este cadeirão de verde, super giro, que é onde eu me sento para gravar os vídeos, coloquei-se umas almutadinhas, um polinho para ficar mais cozy, e uma mantinha também, e tenho aqui este espelho também super giro, eu acho que vocês já conseguiram reparar, que eu adoro espelhos e tapetes, é uma das coisas que eu mais gosto a nível de decoração, e este tapete eu tinha colocado no chão anterior do estúdio, e decidi perdá-lo à parede, porque acho que acaba por ser um momento de decoração super giro, e joga super bem com o resto de decoração que eu tinha aqui para o espaço, e depois temos aqui uma nova plantinha também, super giro do La Roa Merlin, aproveitei este móvel que eu encontrei no lixo, é verdade, eu já vos disse que eu sou a capa do lixo, não é? Eu passei com um dex para ficar com um tom mais bonito, e também para a madeira ficar mais protegida, e coloquei aqui duas cestinhas brancas, que já tinha de móveis anteriores no antigo estúdio, aqui para guardar as minhas câmeras, os meus carregadores, aqui coisas mais aleatórias, mas que me dão jeito de estar assim à mão, umas plantinhas, esta cesta eu levei da Nes, porque ela me trouxe, e hoje é muito linda, então coloquei aqui o meu journaling, coloquei também o meu caderno que eu utilizo para escrever algumas ideias, e também algumas coisas que dão jeito de estar sempre à mão, a nível de portões de memória e assim, aqui temos mais uma plantinha, que esta também é a do duroir, a minha câmara, e uma caixinha de madeira, que eu achei que chegava aqui muito bem, com o resto da decoração, aqui esta parede, é a parede principal, que é onde eu tenho a minha cadeira, e a minha secretária e as minhas coisas, eu decidi escolher um tom beige, aqui para esta parede, para ficar um bocadinho diferente também, e achei que com o corte fazia todo o sentido, só para dar assim, aquele popsinho de cor, assim, meio que inesperado, mas que fica super bem, que estava por mim tudo mais uma vez, estas molduras são da Desenho, e estas duas fotografias, eu também já tinha no estúdio do André, portanto foi aproveitar aquilo que já tinha, e esta cadeira linda e maravilhosa, é da Kinda Home, esta sim, é uma nova compra, e eu adorei, ela é super confortável, e é muito bonita, junta também aqui todos os tons, eu acabei por vender a que tinha anteriormente, porque ela era preta, e acho que não tinha nada a ver com a decoração, que eu decidi colocar aqui, portanto optei por comprar esta cadeirinha nova, e a secretária, curiosamente, foi aqui outro DIY que eu fiz, eu aproveitei os pés, que tinha anteriormente da minha secretária, pintei-os de branquinho, e depois adicionei este tampo também do Leroy, aliás, todos os tampos desta cor são do Leroy, por fim, temos aqui o nosso leal chá rio, que eu também já tinha no estúdio anterior, e coloquei aqui estas duas bases, que são para colocar os tachos, mas que eu acho que fica super giro na decoração, e aproveitei para dar aqui um momento de giro à parede, e o chá rio serve não só, obviamente, para me ajudar com os vídeos de roupas, e de moda, mas também a nível de clientes, nós neste momento temos clientes, que vêm fotografar as suas peças, e essa é uma forma de nós conseguimos também ter mais um chá rio, porque nós já temos um no estúdio, e este aqui se for necessário, eu retiro as minhas coisas, e temos mais cabides obviamente, e eu consigo colocar e dar algum apoio também nas sessões fotográficas. E por fim, já me ia esquecendo de falar, uma das coisas que eu mais gosto, como eu já disse, que são os tapetes. Eu tenho aqui este tapete novo, que é super bonito, ele é do Lufam Erlan, e foi super em conta, foi um tapete que custou cerca de 79€, se não me der erro, portanto super giro, e ele é assim grandão. E depois tenho aqui este tapete, que eu já tinha do IKEA, que também era do estúdio anterior, e eu decidi brincar um bocadinho aqui, entre padrão e entre tapete liso, acho que a selagem assim do tapete, se conjuntou super bem com o outro, e eu estou super contente, com o resultado final, era exatamente aquilo que eu queria, uma coisa muito clean, e muito simples, e que também, que não atrolhasse coisas, porque eu já tenho muitas câmaras, muitos tripés, muita coisa a acontecer, e queria mesmo que o espaço fosse o mais clean, e mais pessoas possível, portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste tour pessoal, e que tenham gostado, obviamente, de acompanhar este processo, se gostaram, deixem de ver já o vosso grande gosto, subscrevam no canal, se ainda não o fizeram, e é claro, não se esqueçam de deixarem nos comentários abaixo, qual foi a vossa opinião, relativamente a este espaço, se tiverem alguma dúvida, também que lhe todo o gosto, sempre responder, um grande, grande beijinho, e vemos no próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí